É o Gabriel Boazi, ele está ao vivo com a gente que vai trazer as informações. Gabriel, boa tarde pra você. Conta como é que foi a sua operação. Boa tarde pra você, Holares. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Olha só, uma situação bem confusa, mas a gente vai contar pro pessoal de casa. A polícia acompanhava já essa associação criminosa há pelo menos 10 dias, que foi quando surgiram os primeiros relatos de vítimas aqui na cidade. Diversas foram as abordagens a essas vítimas. Entre elas, essa associação criminosa marcava encontros por aplicativos de relacionamento. Também chegaram a marcar programas sexuais com homens, com mulheres, pra tentar atrair essas pessoas pra uma residência aqui no centro da cidade de Rio Verde. Há relatos, inclusive, pra polícia de que essa associação criminosa chegou a sequestrar uma pessoa na rua e levar pra esta residência. O grande problema começava quando estes clientes ou do programa, ou as pessoas que marcavam aí este encontro amoroso por aplicativo, chegavam nesta residência e encontravam as transexuais, as travestis, que não eram as pessoas que eles haviam marcado este encontro. Sobre essa situação, quando começava justamente a confusão, a gente tem uma entrevista com o delegado responsável pelo caso, o delegado Carlos Roberto Batista, que explica pra gente justamente esse momento de encontro das transexuais com as vítimas, que era quando começava a confusão. Vamos dar uma olhada? A vítima foi para o local acreditando que era uma mulher. Em outra situação, a vítima foi para o local achando que o encontro era com um homem. E chegando lá, era um travesti. Então, isso fazia com que havia algum conflito, e eles se aproveitavam desse conflito pra exigir dinheiro e tal. E aí faziam, através de tortura, como eu disse, até arma de choque eles usavam, faziam com que as vítimas transferissem dinheiro. Temos aí transferência de R$ 1.500, R$ 1.700. Essa história, então, que o Gabriel está trazendo pra gente... É, neste fim de semana, a polícia teve uma vítima que foi muito importante pra chegar até essa associação criminosa. É que uma nova vítima se apresentou na delegacia, neste último sábado, relatando esse caso de extorsão e dando o endereço de onde era essa residência, que até então a polícia não tinha encontrado. Foi aí que a polícia foi até esta casa, que fica no centro da cidade, chegando ao local, se deparou com um veículo. Neste veículo, estavam quatro pessoas, três transexuais e um homem que era homossexual. Neste momento, o carro tentou sair em alta velocidade, quase atropelou um policial que estava na ocorrência, e foi quando houve uma troca de tiros, um policial chegou a disparar contra esse veículo. Nós temos uma outra parte da entrevista com o delegado que conta justamente quando aconteceu aí esse disparo. Vamos dar uma olhada? Nós tínhamos policiais aqui de plantão. Quando a vítima chegou na delegacia, eles foram imediatamente ao local. Estando lá, no momento, chegou o veículo. E quando eles foram abordar o veículo, o veículo saiu em disparada. Segundo o policial que efetou os disparos, teve duas situações que fizeram com que ele efetuasse o disparo, que foi a possibilidade de atropelamento do policial que estava abordando. Ele estava próximo ao carro e o carro saiu acelerado, cantando pneu. E teve também a situação deles terem visto um dos passageiros com algum objeto na mão que eles presumiram que poderia ser uma arma de fogo. Mesmo com os disparos que atingiram o veículo, que estavam essas quatro pessoas, o carro conseguiu fugir do local. Mais tarde, a polícia recebeu a informação de que um rapaz, um homem de 27 anos, tinha dado entrada na UPA, aqui do município, vítima de disparos de arma de fogo. No local, a polícia conseguiu constatar que, de fato, era o homem que estava dentro do veículo e que fazia parte desta associação criminosa. As outras três pessoas, duas transexuais, conseguiram ser presas, foram identificadas e já estão presas à disposição da justiça. A quarta pessoa envolvida, também transexual, ainda não foi encontrada e nem identificada, mas a polícia, é claro, acompanha agora essa situação. Sobre esse rapaz que morreu neste disparo, nesta ação da polícia e que fazia parte da associação, de acordo com a Polícia Civil, ele tinha uma ficha criminal extensa. Foram, pelo menos, seis mandados de prisão cumpridos contra ele. O último deles, a prisão teria encerrado em junho deste ano. Ou seja, ele saiu em junho deste ano da prisão e voltou a cometer estes crimes aqui na cidade. A polícia agora acompanha toda essa situação, porque, de acordo com a Polícia Civil, eles atuavam não somente aqui na cidade de Rio Verde. Há indícios de que eles atuavam não só aqui na cidade, mas também em outros municípios e também em outros estados do Brasil. É claro que a gente acompanha essa situação, uma situação bem complicada. Por enquanto, duas pessoas identificadas e um rapaz que morreu. Devolvo para você no estúdio. Obrigado, Gabriel.